Vem aí a quarta edição do evento Campo Mourão no Prato, a segunda este ano, a edição de inverno. Nós vamos conversar com o Rosinaldo, que é o diretor da Secretaria da Inovação e Desenvolvimento Econômico. Rosinaldo, já começaram hoje as inscrições para as empresas que vão participar? É isso mesmo, a gente teve uma reunião ontem com os empresários aqui, a gente teve uma surpresa bastante agradável. A gente teve aqui 86 empresas aqui em reunião, nessa reunião foi alinhado alguns critérios de participação. E aí abrimos a inscrição hoje. Abrimos a inscrição hoje, era 14h30 e agora, percebemos, com menos de duas horas, já tem 50 empresas cadastradas. E serão só 60 que poderão participar, é isso? Nessa edição serão 60, então a gente começou com 30 na primeira edição, fomos evoluindo para 50 na próxima edição, na última agora foi 60 e vamos manter, então, nessa edição de inverno, 60 empresas. Você disse que alguns critérios foram mudados, que critérios foram esses? Primeiro o valor, a gente ajustou o valor, por conta, inclusive, de alguns aumentos de preço, para R$ 29,90. Então saiu de R$ 24,90 para R$ 29,90. Outro critério é, as empresas participantes vão participar de, pelo menos, duas oficinas que são disponibilizadas pelo SEBRAE e pelo curso de turismo da Unespar, que é um dos parceiros e organizadores do evento também. E aí, outro critério é que as empresas têm que participar todos os dias que elas estiverem abertas. Então, não sei, não tem limitação, ah, eu vou atender só segunda ou só quarta, não, vai ser abrir uma empresa, a menos que for dia de folga, ela vai participar do festival. E quanto tempo dura esse festival? Quantos dias? O festival, ele acontece durante 15 dias, ele acontece na última semana de julho desse mês que vem e é a primeira de agosto. Então as pessoas vão poder aproveitar muitos pratos, né? Exatamente, então dia 22 de julho começa e vai até o dia 5 de agosto. Nessa data aí a gente já considerou que já virou o cartão da galera, dia 20 já tem, né, vale, então todo mundo pode aproveitar e explorar os estabelecimentos que vão ofertar esses pratos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho